Hoje é o 17º dia do jejum de Daniel. Acompanhe agora uma mensagem para fortalecer a sua fé. Todo o mal trabalha com a mentira. E para confrontar o mal, só a verdade. Concorda comigo? O mal vive da mentira. O mal se perpetua na vida dos que vivem na mentira. Não só mentem, mas como agem de forma fraudulenta, agem de forma enganosa. Pensam em tirar proveito dos mais fracos. Então, quando a pessoa vive na mentira ou vive no mal, ela vive na mentira. E se essa pessoa que vive na mentira, que depende da mentira para ganhar dinheiro, para pagar o seu aluguel, para comer. Porque essa pessoa que vive na mentira, ela vai viver sempre, sempre, sempre escrava da mentira, escrava do diabo. E ela não pode receber o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, com verdade. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é verdade. Então, quem quer receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, obrigatoriamente tem que confrontar, tem que resistir à mentira, que é do diabo. Assim como existe o Espírito Santo, o Espírito de verdade, existe o Espírito de mentira. E cada ser humano vive servindo ao Espírito de verdade ou servindo ao Espírito de mentira. Jejum de Daniel, 21 dias, conectado com Deus. Acompanhe outras mensagens no Instagram do Bispo Macedo, arroba Bispo Macedo. Amém? Amém Amém Obrigado.